olá eu sou o ravi e hoje temos mais um vídeo para você acesse nossas redes sociais fala aí pessoal estou aqui com o ônibus 5 como vocês podem ver comprei ele no dia 28 aí no mês passado na gearbest mostrando pra vocês a caixa e o símbolo do mais aí demorou chegou hoje pessoal dia 21 92 perdão pobre que essa faca aqui eu não sou muito 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 cuidadoso nessas horas porque gosto de abrir logo e ver o que tem dentro né vamos abrir aí tá esse esse belíssimo smartphone cara belo 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 excelente smartphone como muitos falam aí nos vídeos que é um smartphone top top mesmo tirar plástico aí vocês podem ver aí tem um acabamento perfeito cara perfeito mesmo duas câmeras a tela muito muito confortável uma ótima pegada vamos agora mostrar que é que vem o que é que vem mais aqui nessa caixinha temos aqui a sua chavinha aí pra retirar a gavetinha para colocar o chip a foto aí a foto que tirada aí pela provavelmente pela câmera do ônibus e temos aí o carregador turbo esse aqui cara é o melhor o mercado pode ter certeza se não encontrar outro lado e temos aqui o cabo type c ou seja o tipo c e nada mais acabou forte abraço galera tchau tchau se inscreva no canal valeu valeu fui